Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e mais um vídeo de unboxing que não era um vídeo planejado acabou por acontecer, porque nessa semana eu tô com um em semana de prova então é bem difícil de gravar vídeos mais elaborados, então hoje teremos unboxing dessa compra que eu fiz lá no site da Polini, que dessa vez, gente o que eu elogiei na outra vez, dessa vez deu ruim, olha só, a caixa tá toda arrebentada, olha tá toda amassada inclusive aqui na frente parece que tentaram abrir ela, não sei se é de ouvir tá vendo? Mas enfim chegou, foram alguns mangás que eu comprei na Panini porque eu não tava achando eles em outros lugares outros lugares que eu falo lá em Amazon e aí eu acabei essa vez aqui eu não tive desconto também, ai gente poxa, queria um descontinho mas enfim, tá aí, bora lá e hoje eu trago atualizações pra vocês porque hoje nós temos um estilete pra, aqui um estilete meio sujo pra abrir a caixa então bora lá tá bem já arrebentada então não tem nem muito o que a Luana que fazer porque já tá quase aberta voltei pra minha tesoura aí gente olha a capinha do vídeo tcharam tchuru tcham vocês estão vendo? tchanam 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 tá veio bem embaladinho até tá tá bom, tá bom isso daqui vou dar um junzinho agora aqui com vocês pra ficar mais de pertinho, né? mas olha aqui até que tá bem embalado eu acho eu acho que não é uma sonada não graças a Deus, tá safe mas aqui primeiro já tem o volume 3 de Tchansom Man olha que maravilha eu tô aí é um pouco atrasada com Tchansom Man peguei o volume 3 porque é uma história que eu acabei me empolgando e eu li por escando tudo mas eu tô comprando a coleção porque é bem bonita tem aqui o volume 8 de Jujutsu da capa variante gente eu escolhi optei por comprar a capa variante porque eu pensei nossa, quero muito essa capa variante e assim não sei se isso aqui vai ter reimpressão talvez o volume 8 normal tenha mas o volume variante não é certeza que vai ter, né? porque até hoje não teve o do 3 então comprei aí a capa variante do 8 bem bonita quando é bi eu acho que vai dar de ver melhor mas ela é metalizada meu xodozinho gente tô tão feliz com isso aqui no bracinho que é um no flag ai estou abraçando o mangá nesse momento gente ai tudo pra mim outra obra que eu já li por scam assim quando anunciou eu falei vou ler aí se for bom eu compro o mangá tal e tal acabei que eu li tudo da obra e foi assim mesmo e resolvi colecionar também porque é maravilhoso adorei a lombada ela vai ficar uma gracinha gostei bastante o volumezinho tá bem firmezinho gostei um volume one piece lembram? teve uma saga aqui no canal do volume 97 porque eu comprei ele na amazon só que tipo demorou uns 3 meses assim e nada de enviar e ai eu acabei por cancelar o pedido mas tá aqui o volume 97 de one piece porque como eu já disse várias vezes eu tô muito afim de colecionar one piece o arco de um ano pelo menos e aqui tem o volume 18 de demon sailor também que eu tô um pouquinho pra trás aí correndo aqui o volume 18 já vi que esse volume tá bem mais fininho tá bom então né Bonini você que manda aqui o clássico chitozinho verde não é comestível mas tem muito cheiro de salgadinho viu gente tem cheiro de salgadinho isso aqui mas enfim bora abrir esses volumes maravilhosos aqui né só o volume lindo né pelo amor de Deus vou agora começar por Kimetsu eu adoro essa menina que eu esqueci o nome dela agora canal é a canal gente tô ruim de nome mas enfim aqui é a canal volume 18 de demon sailor nambada bonita como sempre a traseira de demon sailor é super linda como sempre também aqui já vem o meu abertinho e a gente abre ai eu adoro as capas de demon sailor não tem uma que eu não goste sério essa aqui super fofinha eu acho que não tem nada de brinde né mas aqui a conta capa ai que fofo tô muito ansiosa pra ler esse volume reta final de demon sailor né tá acontecendo bastante coisa tô bastante animada e uma folhadinha já vi flashback de Oni gente eita 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 muito ansiosa pra ler esse volume volume de One Piece agora esse aqui eu tô com medo que parece que o plástico tá bem grudadinho nele vai que né alguma coisa que tenha acontecido mas bora lá caramba gente eu nunca vi um plástico tão grudado assim em um mangá mas tá aqui o volume lindo o ano maravilhosa lindo adoro o ano enfim mangazinho perfeito lindo perfeito maravilhoso eu amo One Piece One Piece meu xiaudazinho tudo que eu gosto e é lindo o volume como sempre olha essa essa capa maravilhosa agora aqui o volume de One No Flag ai gente tava muito ansiosa pra ter isso aqui em bons eu quero muito fazer um vídeo só recomendando a One No Flag pra vocês e maravilhoso maravilhoso ai tem marca a página que belezura ai gente muito lindo essa obra maravilhosa demais sério só leiam é muito boa aqui uma folhadinha ó tudo tudinho tudinho só uma folhadinha pra você o traço é extremamente fofo é tudo extremamente fofo tudo lindo maravilhoso ai eu amo One No Flag meu xiaudazinho meu novo xiaudazinho agora gente tá aí One No Flag agora volume 8 de Jujutsu capa variante aqui o volume 8 de Jujutsu ele é bem brilhante a capa é meio fosca mas brilha bem bonito mesmo é bem bonita aqui também é meio brilhoso eu quero muito comprar o normal também viu mas tá bem bonita a variante essa capa é exclusiva só do Brasil né eu acho pelo menos e aqui gente eu comprei por causa desse postal tô falando sério o postal do Toad o Toad é um dos meus assinagens favoritos gente eu adoro ele ele é bem doido eu acho que ele já vai ser introduzido nessa parte eu acho que já né mas eu quero muito comprar a outra capa do volume 8 porque é ele e ele é maravilhoso eu vou folhear aqui um pouquinho também é isso mesmo olha ele aqui gente ele é maravilhoso que personagem incrível viu gente agora entramos em outro arco de Jujutsu que é um dos meus arcos favoritos eu gosto bastante e também leio Jujutsu por scan pra quem estiver confuso quando eu tô falando como se eu estivesse lá na frente mas realmente é porque eu leio por scan mas agora eu tô relendo com lançamentos da paninha aqui o volume 3 de Tienção Man pra finalizar mas tá aqui o volume 3 de Tienção Man olha essa maravilha essa capa esqueci o nome dessa moça gente pelo amor de Deus eu sou muito ruim com o nome olha essa traseira eu adoro as capas de Tienção Man são bem vivas e aí mais um volume loucão de Tienção Man Tienção Man também já li tudo agora esperando aguardando lançar mais coisa vocês perceberam né que eu sou muito afobada com as coisas que eu leio porque aí eu começo assim físico e quando vai ver eu já tô lendo o virtual e é isso aí tá aqui o volume opa gente o vídeo ainda não acabou porque acabou de chegar aqui finalmente isso aqui vocês já vão ver o que é né mas pra finalizar o vídeo nada melhor do que um boxe desse volume aqui que eu estava esperando há muito tempo muito tempo mesmo e já vou falar é um volume que vai completar minha coleção e eu vou finalmente poder ler tudo no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui eu já li até o volume 10 tô terminando o volume 10 na real eu tinha dito que eu ia esperar chegar todos os volumes pra ler mas não aguentei eu li história maravilhosa tudo lindo também quero muito gravar um vídeo falando sobre essa história linda porque eu não era muito fã do gênero mas depois dessa obra com certeza já virei mais fã porque recentemente esse ano eu tô consumindo bastante desse conteúdo e fico feliz porque antes eu não consumia nada mas bora lá abrir chega de enrolação né está aqui gente ai finalmente posso dizer que eu tenho essa coleção completa e vocês já notaram né mas furifura gente furifura volume 12 de furifura mais feliz impossível e nossa tudo tudo esse mangá maravilhoso olha eu não era muito fã de Chojo até esse ano mas esse ano eu conheci umas obras muito boas como tem furifura e furifura meus xodózinhos assim de Chojo eu amo vamos abrir agora ai eu já vi eles são todas bonitinhas ai não acredito que é o final já meu Deus eu paguei nele R$22,90 que é o preço de capa eu fiquei um bom tempo esperando abaixar pra ver se ficava mais barato mas não ficou mas tudo bem pelo menos não é R$30 o preço de capa e estou feliz estou feliz com esse volume é sobre isso e tá tudo bem gente ele é muito oh meu Deus olha muito lindo nossa eu acho que é minha capa favorita os quatro juntinhos aqui na frente vamos ver tem brinde né brindezinho ai que coisa linda pra finalizar olha que lindo nossa meu Deus marca a página tá muito lindo mesmo aqui eu adorei tá aqui gente o volume de furifura então pessoal esse foi o vídeo de unboxing desses volumes maravilhosos que chegaram pra mim eu espero que vocês tenham gostado recentemente estou numa correria muito grande pra gravar vídeo aqui pro canal que eu tava em semana de provas e afins como eu comentei e é isso né não se esqueçam de deixar o seu like se inscrever aqui no canal compartilhar com seus amigos que isso ajuda muito comentar o que achou do vídeo e é isso um beijão pra todos vocês e tchau tchau tchau